Iniciando o segundo tempo, meu amigo Arcanjo, você pode me dizer se o técnico do Coimbra, Jacobi, fez alguma mudança? Primeiramente eu quero saber quem é Jacobi? É Jacobi ou Jacamin? Ó, o Diego Jacomini, olha aqui. Jacomini, Jacopi, o importante é que ele tá aqui. Lá vai o ataque do Coimbra, contra-ataque. Pode bater, bateu. Olha o tirabaço de qualquer maneira. Segura, Thiago, o arqueiro do patrocinense. Tá ali recebendo os elogios do lateral do patrocinense. Tocou para o ponto, dominou agora, pode lançar na direita. Começa de novo com Felipe Souza. Felipe Souza dominando a bola, mandando pra Marquinho. Marquinho domina com a direita, tira na esquerda. Habilidoso, pode bater Marquinho. Nossa Senhora! E aí